Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Uma notícia está chocando a muitos, a qual foi uma leiga morrer sem extremoção por conta dos médicos impedirem do padre a entrar no hospital para a atender. Isto ocorreu devido a desconfiança dos médicos que disseram que não sabiam direito o que o padre iria fazer lá. Mas o que o padre vai fazer no hospital? Não sabemos que vivemos há muito tempo, eles sempre vão para dar extremoção, para abençoar as pessoas, até batizar. É uma lástima o que aconteceu e nada justifica. Um católico tem total direito de ter, em tempos de doença, um padre para poder o atender. Imagino a imensa dor, o imenso pesar desta senhora nesta hora, que tanto necessitava da extremoção, da palavra do padre e tudo mais, de não ser atendida por conta desses médicos. É um vestígio, claro, também do tal estado laico, qual não respeita a fé católica, qual não respeita os nossos preceitos. Tudo se pode, até mesmo fazer um carnaval, arruaceira, dentro de escolas, de hospitais, mas receber um padre não pode mais. Curioso, estranho isso. O desejo de todo real católico nessas horas é justamente ter um padre para o atender. Isto é um absurdo tremendo. E hospitais estes, que foram maioria erguidos por padres, filhos, pela igreja, com o dinheiro da igreja, dos fiéis. Agora nós vemos médicos, diretores de hospitais, etc., impedindo que padres e freiras atendam os leigos. Nós temos que clamar sempre os nossos direitos e fazer com que eles sejam reconhecidos. Nessas horas tão difíceis, nós temos, sim, o direito de receber um padre, um sacerdote, um leito hospitalar. Independentemente que seja a distância dele, tem que ser recebido. Ele pode, sim, falar com o leigo, conversar, dar extremosão, confessar e tudo mais. Para isso, antigamente tinha-se o costume de todo leigo ter uma, entre aspas, santidão e batismo, qual dizia que você, em caso de morte, quer um padre, deseja um padre, que ele seja chamado. Isso era sempre guardado na carteira, no bolso dos leigos. É algo de uma tradição que não é, digamos que de hoje, não é algo desconhecido até mesmo para jovens, mas principalmente quem trabalha no ramo hospitalar. Tanto de freiras que acompanham, que levam, que visitam doentes, padres que acompanham, que levam, visitam doentes e enfermos. Jesus, agora a senhora não pôde ter o seu desejo atendido. Uma crueldade, eu digo isso mesmo, crueldade. Rezemos pela alma dessa senhora, que Deus entenda o seu caso, que a leve para junto dele e também pela conversão de todos esses médicos e desse nosso país. Deus abençoe a todos, Maria e Sintra.